Olá pessoal, eu sou a Larissa Cristina e esse aqui é o primeiro diário de viagem Eu vou mostrar pra vocês muitas dicas sobre voos, companhias aéreas, passeios e os estilos mais matalados que você e eu vamos visitar aqui neste canal do YouTube Let's go! Olá turistas, na viagem de hoje nós vamos conhecer Florianópolis, fica em Santa Catarina, fica aqui no sul do Brasil e eu vou contar pra vocês como foi a minha viagem pra lá A viagem que eu fiz foi pela CBC, então nós pegamos um pacote passeio para o pé do carreiro, que incluía 4 dias de viagem com hotel e translado O translado é o transporte do hotel para o passeio que você vai, e aí na CBC você pode escolher quais são os passeios que você quer Então eu quero que vocês me ajudem, quero que comentem aqui embaixo se você já foi pra Florianópolis, ou se você manda lá E quais os passeios que você mais gosta de fazer na cidade, que você mais gostou de fazer Eu visitei o Balmeário Camboriú, o Beto Carreiro Lourdes, a Ilha de Enel do Menino e fiz o passeio de barco pirata Eu fiquei hospedada no barco dos ingleses, que fica no norte da ilha Esse aqui é o mapa da ilha, eu fiquei bem aqui, no bairro dos ingleses Eu também visitei outros pontos turísticos que eu vou contar pra vocês Esse passeio de Florianópolis vai ser dividido em vários vídeos, porque eu quero separar Beto Carreiro e Balmeário Camboriú, pra você que está indo só pra cada lugar, que é mais fácil de achar os vídeos Qual é a melhor época pra ir pra Florianópolis? Quando eu fui, choveu durante um dia, e nesse um dia eu não consegui fazer nada A não ser que você vá para o Beto Carreiro, aí você vai aproveitar com a chuva Porque só alguns brinquedos fecham e as filas somem, então o barco fica todo pra você, ó Eu peguei o Beto Carreiro num dia de sol, então tinha muita fila e eu não consegui fazer tudo Apesar de ter ido dois dias lá, eu não consegui fazer todos os passeios, porque é muito grande Mas isso fica pra outro vídeo Florianópolis A melhor época pra ir pra Florianópolis é no verão Mais ou menos, certo? Não está tão frio, não está tão quente, não chove tanto e não vai atrapalhar seu passeio Porque Florianópolis é uma cidade que tem várias praias, então fica mais interessante conhecer elas no verão Porque é no inferno E no verão as temperaturas ficam em torno de 24 graus Quando eu fui, estava em 26, 30, eu fui agora na Páscoa Ah, atenção, esse vídeo é de março, março de 2016 Hoje eu gosto de ver ele em abril, mas eu viajei em março, ok? Então, se você não está assistindo esse 2016, ou se está no próximo semestre de 2016, de junho pra dezembro Pesquise os preços, porque os preços que eu vou dizer aqui podem estar desatualizados Eu não me responsabilizo, fica pra sua conta Melhor época pra ir em Florianópolis de fevereiro e março Como eu disse, eu fiquei hospedada no Hotel dos Ingleses, que é esse que está aparecendo aí pra vocês Eu gostei muito, porque na parte da piscina, assim que você sai, passa a cerca, já tem a praia Então é direto pra praia, você não precisa caminhar nada pra poder chegar lá e é muito bom Viu de ventania aqui na Praia dos Ingleses, pessoal Nós estamos hospedados no Hotel dos Ingleses E esta, do lado de uma área de preservação ambiental, é a praia que está com muito vento hoje E eu gostei bastante desse hotel, eu recomendo aí esse Hotel dos Ingleses Que é um simples peixinho Ele fica na rua D. João Becker, número 447, bairro Praia dos Ingleses, Florianópolis, Santa Catarina Recebe 88058, 88058, 600, fone DDD48 Não tem 9 em Santa Catarina, em Florianópolis, então você não usa e não coloque Se você pegar algum telefone de algum via turístico, não coloque 9 às vezes em Santa Catarina 3261-3300, 3261-3300, 88048 Se você quiser ligar pra saber os preços, fica à vontade Pra lanche você pode acessar o site inglesesperaia.com.br No e-mail que está aparecendo no link Mas eu gostei e eu recomendo pra vocês Dica Eu fui de Fortaleza até Florianópolis Eu fui pela companhia aérea Avian E eu gostei muito de lá porque eles dão lanche Eles dão lanche e a Gol não dá lanche Mas a Gol você usa quando você está linda E também é legal a viagem porque tem aquelas telas Pra você jogar e assistir filme Até mesmo nos voos nacionais O que é bem legal Uma crítica que eu quero fazer Não teve fone de ouvido É bom vocês comprarem junto com o pessoal da Viagem Mas é uma mala Pra você levar na sua viagem pra Florianópolis Eu aconselho a levar todos os tipos de roupa Porque o clima lá é muito instável Uma hora você tá com o maior sol de repente Quebrum Compre capa de chuva quando chegar lá Então leve a sua Leve biquíni pra poder aproveitar as praias Ou sulcas se você for ou Leve tênis se você for fazer os passeios que eu fiz Que vão seguindo os nossos vídeos no canal Leve uma roupa de verão Um jardim, uma blusa Que é pra poder aproveitar bem o velho carreiro Porque lá você vai andar pra caramba Então leve uma roupa lenta Comportar bastante protetor solar Óculos de sol Um casaco de frio Agora eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho da cidade Música 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 Se você for passear como guia turística Fique atento ao que ele diz Que ele diz várias coisas legais da cidade Então é muito importante prestar atenção Preste atenção pro seu mulher Música Essa ponte funciona há mais de dez anos Mas não serão passados por radiation Para você nem andar a pé lá Ela é o cartão postal da cidade Tem camiseta, chapeiro em bolsa, com a foto da ponte Então a unha Florianópolis se lembra da ponte Ela fica aqui ó Ela une o centro da ilha Com a outra parte de S pourrata Mas agora é claro que tem outra passagem já que ela não é mais acessível, certo? ...fechada desde 1991, não se passa nem até por ela. Do outro lado das pontes, aqui também é Florianópolis, tá? Mas a ilha ficou para trás agora. Aqui é Florianópolis na parte continental. A gente chama essa parte da cidade de Estreito. Estreito. Ponte Ercílio Luz, nossa famosa ponte cartão postal. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês alguns conflitos que eu peguei quando eu estava lá no hotel. Em Florianópolis tem esse parque aquático, que é o Aguas Show Parque. Ele vende em Florianópolis. Eu não fui, eu passei somente pela frente. Mas pelo conflito parece ser muito legal, muito divertido. Eu vou botar aí na tela para vocês o site, que aí vocês podem contactar. Telefone 3369 2354. Lembrando que o DDD Florianópolis é 48. Então 3369 2354. Ou 3369 2132. Lembrando que nenhuma dessas dicas que eu estou dando para vocês foi patrocinada. Eu estou fazendo isso porque eu participei dos passeios e eu gostei. Não me pagaram para dizer nome de hotel, nem nome de parque aquático, nem nome de hotel, nem nada. Eu estou aqui para compartilhar para vocês alguns preços, algumas facilidades, algumas ideias de passeios para vocês que estão querendo fazer uma viagem. Eu queria saber mais, não tem tempo. Tem esse site que eu achei que se chama Melhores Destinos. Aqui você tem opiniões de pessoas que já visitaram. Nesse site você pode pesquisar avaliações, praias, pontos turísticos, transportes. Vida noturna que eu não vou falar aqui porque eu estava tão cansada nos passeios que na vida noturna eu passei na cama. Você dormiu. Atração, se localizar tem um mapa, onde comer, que é importante, os restaurantes. Eu senti uma dificuldade nisso. Antes de ir, pesquisa essas jornadas que são mais legais, que são mais em conta. Porque nós e minha família tivemos dificuldade, mas não pesquisamos, não temos bancada. E comemos em restaurantes que eram ruins e caros. Então, quando a gente chegou lá, me viu para assim, meu Deus. E agora, como é que a gente sabe aqui? Uma água dentro do Baio do Carreiro é 5 reais. Eu nunca pensei que uma água de água de dia 5 reais. Dentro dessas atuações, é caro, mas tipo fora você pode fazer uma pesquisa. É porque dentro do Baio do Carreiro é todo o talelado. Então, o sorvete lá vai ser 8 reais, 10 reais. Você tem que se programar. É bom você comer bem antes de ir. Esse site é bom para você olhar com antecedência as dicas e os passeios que você vai fazer. Porque tem muitos passeios que eu não fiz, mas que você pode se interessar mais do que os que eu fiz. Aqui, aqui é o site da CVC. Telefone 3003-9282. O telefone é de São Paulo. Que você pode ir lá, pesquisar os preços. Qual é o meu pacote para você? Então, esse pacote do Baio do Carreiro, que eu ia dizer em abril de 2016, o que está ativo agora, porque fica sempre mudando, é o pacote por 4 dias e 3 diárias. O Baio do Carreiro tem translado. Tem os hotéis. Ele vai sair no dia 26 de abril. Não estou fazendo propaganda para a CVC, eles vão pagar muitos trânsito. Então, vem no CVC, vão me pagar. 1.178 por pessoa. No Balneário Cambliú, 1.308. Mas eu acho que se você não quiser ir pela CVC, quiser ir com o Uber, todo mundo, sem problema, porque é até melhor você procura a passagem que tiver mais em conta. No dia que você tiver disponibilidade de ir, porque os passeios da CVC, eles são agendados. Então, tipo, você não pode no dia da CVC, então você vai com sua conta e pesquisa lá a melhor companhia aérea. Pesquisa bem direitinho. Fala nisso, tem um site que é ótimo para pesquisar os melhores preços, mais baratos, é o Edestimes. Mas você não compra por lá. Você compra pelo site da companhia. Eu acho melhor, porque às vezes você encontra no Discord. No site do Edestimes, você olha o dia mais barato, porque eles dizem que vai prestar uma vez. Então, você escolhe o dia mais barato e voltar no outro dia mais barato, se você tiver disponibilidade. Ou, se você puder só passar 5 dias, por exemplo, Semana Santa, você escolhe lá, se você quiser. E vê no Edestimes qual é a companhia aérea que vai te fazer pagar o preço mais baixo. Vê aí qual é o dia melhor para mim. Acomendando a dica da Larissa. Por hoje foi só. Os próximos vídeos serão do passeio para o Balneário, Canguriú e o Beto Carreiro e o Barco Pirata. Vai ser muito legal. Então, se você quiser vir, como for esses passeios, fique atento ao nosso canal. Se inscreva, dê um like. E não se esqueça, por favor, de comentar aqui embaixo se você quer viajar para Florianópolis, se você mora em Florianópolis ou se você já viajou para Florianópolis. E se você já fez isso ou mora lá. Comente aqui embaixo quais os restaurantes, os lugares que você foi, os lugares que você mais gostou. E se eu cometi algum erro, corrija aqui também. O próximo vídeo eu vou me ressalta bastante. Então, beijo. Até o próximo vídeo. Vou ficar aqui esperando que você se inscrever. Assim, desse jeito que você está fazendo aqui. Leitando. Também estou esperando que você dá o seu like. Pronto, agora sim pode ir embora. É só tchau.